Vem com o Leozinho da Bahia O povo de hoje em dia fica perdendo tempo na tela de um celular O lance virtual só mandando nudes e não sabe namorar Isso daquele tempo de pele com pele No quarto escuro fazendo abuso Lá e vem nos corpos o som apingando Um beijo de língua, troca de calor Mas que graça tem Uma tela de vidro Sem tocar no corpo Sem rir bem no ouvido Mas que graça tem É tanta insinidade Atiçar o desejo Ficar na vontade Em nome de Marcial Produções 779876741 Leozinho da Bahia Parceiro Rafiquelime em São Paulo Isso daquele tempo de pele com pele No quarto escuro fazendo abuso Lá e vem nos corpos o som apingando Um beijo de língua, troca de calor Mas que graça tem Mas que graça tem Uma tela de vidro Sem tocar no corpo Sem tocar no corpo Sem rir bem no ouvido Mas que graça tem É tanta insinidade Atiçar o desejo Ficar na vontade Do parceiro de Avila da Bahia Do parceiro de Ney Design Vitória da Conquista Isso é Leozinho da Bahia Do parceiro de Ney Design Tchau 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 Tchau